Toda vez que o sol esconde a tarde e a lua acerta o azul do céu Você chega sim, eu bem sem me avisar Taca meu coração e reacende em mim toda a emoção de amar Que um grande amor nos faz viver Simplesmente sinto nesse instante que te quero tanto e te preciso E quando penso então em ter você aqui Chora meu coração, porque você não quis voltar pra mim O amor é mesmo assim, nem sempre traz felicidade Quando dói, dói pra valer e a gente perde a ilusão Mas quando vem, faz tanto bem Liberta os sonhos e paixão Porque você não vem, volta amor Me deixa você feliz Pra sempre com você Viver é ter você pra mim Por que você não traz o som Que faz amanhecer Acende o azul do céu Pra nunca mais ter que dizer adeus Toda vez que o sol esconde a tarde e a lua acerta o azul do céu Você chega sim, eu bem sem me avisar Taca meu coração e reacende em mim toda a emoção de amar Que um grande amor nos faz viver O amor é mesmo assim, nem sempre traz felicidade Quando dói, dói pra valer e a gente perde a ilusão Mas quando vem, faz tanto bem Mas quando vem, faz tanto bem Liberta sonhos e paixão Porque você não vem Volta amor, me deixa ser feliz Pra sempre com você Viver é ter você pra mim Por que você não traz o som Que faz amanhecer Acende o azul do céu Pra nunca mais ter que dizer adeus Por que você não vem pra mim Só sei amar você Faz alguém feliz Assim Traz você pra mim Amor 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 Legenda Adriana Zanotto